Ele é Deus forte, aleluia, Ele é Deus forte Muito bem amados queridos de Deus a paz do Senhor Jesus Hoje é sábado, dia 27 de julho de 2024 Minha pretinha, bom dia Pai do Senhor Bom dia, bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família Pão da Vida Bom dia nossas ovelhinhas de perto e à distância Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos guardar, nos abençoar E hoje é um dia especial né pastor? A nossa lá na igreja Pão da Vida de Governador Hoje está fazendo 5 anos e hoje tem as festividades hoje e amanhã É sim E você é o nosso convidado Tomar o guinho Governador de Ser Rosado está de parabéns A igreja Pão da Vida está completando 5 anos daquela cidade Hoje se Deus permitir nós vamos estar com o pastor Cristiano, com a pastora Cássia e com todos os irmãos da Pão da Vida de Governador Comemorando os 5 anos da igreja Pão da Vida em Governador de Ser Rosado Aleluia Para os irmãos que nos acompanham a distância Governador de Ser Rosado é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte Fica a mais ou menos 40 quilômetros de Mossoró Muito bem amados, queridos, hoje nós vamos falar sobre o Deus forte O Deus que nos sustenta O Deus poderoso O Deus que tem uma palavra para você para dizer que a verdadeira força Vem do Senhor Do ser humano tem a origem em Deus Aleluia Devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças Você sabe que quem confia nas suas próprias forças acaba frustrado Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio Aleluia Você está cansado? Pois é Deus renova as suas forças Deus dá forças aos humildes Deus inova a força daqueles que reconhecem que precisam do Senhor Todos os dias de sua vida Então receba a força nesta oração da manhã E nós vamos começar com essa palavra maravilhosa Que está na carta de Paulo Aos Filipenses capítulo 4 versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso Aqui Paulo estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo Dizendo eu tudo posso em Jesus Cristo Veja o salmista no salmo 27 No versículo 1 que ele escreveu O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Olha que coisa linda Aleluia Os irmãos sabem que nós estamos vivendo na era do medo As pessoas andam com muito medo Andam assustadas É verdade? É verdade Hoje o pessoal se protege de todo jeito Mas a palavra de Deus diz no salmo 127 Se Deus não guardar a cidade E em vão vigia o sentinela 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Amor a gente vê Deus falando toda hora Seja forte, seja corajoso É a força dele Não desista Estou contigo Olha aqui Deuteronômio 31, 6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fique apavorado por causa delas Pois o Senhor Aleluia O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonará A promessa de Deus é que Ele vai estar conosco Para todos sempre Deuteronômio 20, versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Aleluia Contra os seus inimigos Para dar a vitória a vocês Está vendo porque nós temos que nos fortalecer na palavra? Olha aqui Isaías 41, 10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei E o segurarei com a minha mão direita Vitoriosa Deus está sempre dizendo isso Aleluia E as vezes você diz Mas eu estou tão cansado Estou tão assim Fadigado com tantas lutas E tantos problemas Olha o que Jesus falou em Mateus 11, 28 Vem a mim todos que estão cansados E sobrecarregados E eu os darei descanso a vocês Deus está dizendo Eu vou dar descanso a vocês Descansem em mim Busquem A minha ajuda Busquem o meu amor O meu carinho Glória a Deus Houve um momento na vida do apóstolo Paulo Que ele estava muito cansado Veja aqui o que aconteceu Em 2 Coríntios 12, 9 e 10 Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei Ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Aleluia Por isso por o amor de Cristo Regogismo nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas percepções Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Aleluia E Paulo estava pedindo a Deus Para tirar um espinho da carne dele E Deus disse Não Paulo A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Muitas vezes nós pedimos a Deus Que passe de nós alguma situação Nos livre de alguma coisa E Deus diz Não Isso aí é para você se fortalecer É para você entender Que quando você é fraco É que você é forte Porque nós só vamos ser fortes Quando reconhecermos que o forte é Ele É Jesus Veja Isaías capítulo 40 Versículo 31 Que diz a palavra Mas aquele que espera no Senhor Renova as suas forças Aleluia Voam alto como a águia Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Quem é que é assim Os que esperam no Senhor Esses são assim Veja o salmista Falando em Salmo 31 Versículo 24 O que é que ele diz Sejam fortes e corajosos Todos vocês Que esperam no Senhor Quem espera no Senhor Tem que ser forte Tem que ser corajoso Deus está sempre dizendo Seja forte Seja corajoso Eu estou com você Não desanime Vá em frente Eu vou te dar vitória Você vai sair vencedor Dessa batalha Veja o que Deus falou Para Josué Em Josué capítulo 1 No versículo de número 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor Seu Deus Estará com você Por onde você andar Meu Deus Você está recebendo Essa palavra aí Deus dizendo Seja forte Não desanime Olha a 2 Cronicas 15 e 7 Mas sejam fortes E não desanimem Pois o trabalho de vocês Será recompensado Deus está dizendo Que você não vai perder A recompensa Veja aqui Em 1 Samuel 36 A angústia de Davi Davi ficou profundamente Angustiado Pois os homens Falavam em aperdejá-lo Todos estavam Amargurados Por causa dos seus filhos E de suas filhas Davi Porém fortaleceu-se No Senhor O seu Deus Aqui foi em Ziglag Quando Davi voltou Os amelequitas Tinham levado tudo Suas famílias Seus filhos Seus bens E os homens Queriam apedrejar Davi Mas a palavra Diz o que? Davi se fortaleceu No Senhor Seu Deus Glória a Deus É no Senhor Nosso Deus Que nós temos Que nos fortalecer É em Deus Que nós buscamos Forças Para vencer Todas as lutas Da vida Salmo 27 14 Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Você já viu Quantas vezes A palavra disse Espere no Senhor Verdade Ou seja Creia Deus Vai te dar vitória É a palavra Dizendo assim Não desista Não Não recue Olha o Salmo 28 Versículo 7 O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração Confia E dele recebo ajuda Meu coração Exulta de alegria E com meu cântico Lhe darei graças A palavra está dizendo Aqui o Salmo Eu vou cantar louvores Eu vou glorificar a Deus Eu vou agradecer a Deus Pela bondade dele Salmo 73 Versículo 26 O meu corpo E o meu coração Poderão fraquejar Mas Deus É a força do meu coração E a minha herança Para sempre Eita Deus Aleluia Você está recebendo assim Uma injeção Glória a Deus Um versículo Atrás do outro Deus dizendo assim Olha não desista não Eu estou com você Glória a Deus Não tenha medo não Olha o salmista Escrevendo no Salmo 59 No versículo 17 Ó minha força Canto louvores a ti Tu és ó Deus O meu alto refúgio O Deus que me ama Eita glória a Deus E Efésios 6 10 Finalmente Fortaleçam no Senhor E no seu forte poder Fortaleça-se no Senhor E no seu forte poder Glória a Deus Meu Deus Isaías 40 Ele fortalece o cansado E dá grande vigor Aos que estão Sem força Você veja que está dizendo Que Ele dá grande vigor Glória a Deus Porque tudo que Deus faz Pelo seu povo É grande Você já observou isso? Nada do que Deus faz É pequeno É sem significado Tudo que Deus faz Deus faz para nós É grande irmãos Verdade Pega essa palavra hoje Coloca no seu coração Talvez eu estou falando aqui Mas a pastora Jossanete Para pessoas que estão angustiadas Nós estamos no sábado E muitas vezes as pessoas estão tristes Tem pessoas que estão me ouvindo Que passou a semana inteira lutando E só recebeu não Só encontrou portas fechadas Aleluia Mas a palavra de Deus está dizendo Confie no Senhor Acredita em Deus Ele vai te dar vitória Aleluia Em nome de Jesus Vamos orar Eu creio Vamos orar e dizer para Deus O quanto nós confiamos nele Sim De como nós somos esperançosos No poder desse Deus Que nunca falha É Deus Pai Santo Deus amado Deus maravilhoso A tua palavra diz Deus Que o Senhor nunca falhou Sim Que o Senhor nunca faltou É Pai Que o Senhor nunca Deixou teus filhos Como um barco à deriva Pai E nós estamos aqui Deus Para pedir A tua provisão A tua providência Pedir Deus O teu olhar misericordioso Sobre a vida do teu povo Pedir Paisinho querido Deus amado Que o Senhor Olhe para os teus Filhos e filhas Sim Meu Deus Com olhar Deus De compaixão De amor De misericórdia Sabendo Deus Que nós reconhecemos Que sem a tua presença Nós não somos nada Que sem teu santo espírito Não somos absolutamente nada Sabendo Deus Que nós reconhecemos Que sem o Senhor Nada podemos fazer Pai Então tomem tuas mãos Em teus braços A cada um de nós Nos conduz Nos conduz pelas veredas Da justiça Por amor Do teu santo nome Faz Deus Raiar o novo sol Para o teu povo O sol da alegria Deus que o teu povo Possa cantar Hinos de louvor Ao teu santo nome Glorificar o teu santo nome Exaltar o teu santo nome E saber que tu és Deus Aleluia Tu és Deus poderoso Deus grande Deus maravilhoso Abençoa meu Pai A todos os lares Todas as famílias Que são alcançadas Por esta oração da manhã Abençoa Deus Nossas ovelhinhas Senhor Abençoa nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Abençoa Pai Poderosamente Todos que estão aqui Pai Abençoa pela igreja Ouvindo a tua voz Sentindo a tua presença E sabendo que tu és Deus Coloca tudo no seu devido lugar Realiza o teu querer Na vida do teu povo Enche-os da tua santa E maravilhosa presença É isso que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Pedindo que o Senhor Abençoe todos os dizimistas Todos que tem votos E propósitos Todos que desejam Abençoar esta obra Abençoa o trabalho De hoje Em nome de Jesus Cristo Abençoa Senhor As comemorações Dos quinto ano Da igreja Pão da Vida Em Governador de Serra Rosada Abençoa Deus O pastor Cristiano A pastora Cássia Todos os obreiros Todos os irmãos e irmãs Que congregam Na Pão da Vida De Governador É o nosso pedido Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Papaizinho querido Amém Glória a Deus Muito bem Amados queridos Segunda-feira Começa a campanha Na Total Dependência De Deus Eita glória Somos nós Vai ser tudo que entrega a ele Eu creio Já entregamos E total É total mesmo É tudo É Nas mãos dele Na dependência dele Começa a segunda-feira No Pocinho de Jacó Em nome de Jesus Deus abençoe Fica na paz Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje mais inscritos Para o canal Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhas Né amor Tem culto do lar Né hoje Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Fica na paz Vamos cultuar a Deus Glorificar a Deus Deus abençoe Muito obrigado Deus abençoe